É, ô rapaziada, ó, a gente vai resenhar hoje sobre, obviamente, né, vocês já viram aí no título, mas é o seguinte, deixa eu falar uma coisa só rapidinho pra vocês, né, vocês perceberam que lá o Cross na Twitch, né, pra quem tá entrando lá, percebeu que eu avisei, né, gente, pra quem não perdeu os avisos e tal, eu avisei antes do meu filho nascer, sei lá, seis meses atrás, pra que as pessoas parassem de mandar, tá, os seus subs, os seus primes, não sei o que lá, e só mandasse, pô, quem ia estar lá mesmo assim, quem, pô, quem, ah, não quero mandar pra ninguém não, quero continuar aqui, tá tudo certo, né, então eu avisei o que ia acontecer, né, gente, eu avisei que as lives mudariam, né, eu deixaria de fazer a live de um jeito mais profissional e tal, interação e tal, pra ter esse tempo aqui que eu precisaria ter, que eu já sabia de antemão, me planejei pra isso, então pra quem entra lá hoje na Twitch e, tipo assim, tá escrito lá, microfone mudo, não tem Facecam, e a única coisa que tá passando lá é a gameplay, então você só vai ouvir o áudio do jogo, a gameplay, não tem eu falando, não tem minha cam, então, a galera tá entrando lá e tá estranhando, pô, o que que tá acontecendo? Tá no título, sempre, microfone mutado, aí tem um entre colchetes, mas enfim, tá bem grande lá, destacado, cuidando do bebê, microfone mutado, sem cam, tá, porque é como eu falei pra vocês, né, mesmo com o filho aqui, eu já estaria acordado, então ele fica aqui do lado, ó, pra quem não sabe, ele fica aqui, ó, do ladinho, e aí eu tô aqui com o meu gambá jogando tal, que eu jogo nesse monitor aqui, né, que... que vocês provavelmente, que a câmera tá em cima, que eu não tô usando minha câmera profissional ainda, é, mas enfim, eu jogo nesse monitor e ele fica aqui, ó, fica aqui nesse, no carrinho dele, ele tira a soneca, dorme aqui, acorda, aí às vezes eu paro, às vezes fica uma, duas horas a live lá no pause, aí eu vou conversando com vocês no chat, quando dá, né, escrita, então só pra deixar claro, tá, o que que tá acontecendo, já foi avisado, não foi do nada, e não precisa ficar na live, tá, gente, tanto é que fica lá 90, 100 pessoas, e tá ótimo, é, não precisa ficar na live, não, eu sei que tem live que vocês vão querer ir numa live, que tá com interação e tal, não tem problema, só fica quem quiser ver, tá, de qualquer forma, eu tô lá sempre platinando jogos e tal, ter o filho não ia me impedir de fazer o que eu gosto, que é jogar e fazer o resto das coisas, então, só pra deixar claro o que que tá acontecendo lá, caso você queira acompanhar, toda madrugada, eu abro live uma, duas, três da manhã, depende, né, de como ele vai tá, então eu tô sempre ao vivão lá, às vezes eu fico, tipo, abro três da manhã e vou até quatro da tarde, é loucura, que eu fico diretão, né, às vezes eu fico diretão, enfim, só pra deixar claro aí, tá bom, ó, é, deixa eu falar pra vocês, eu voltei a jogar o Cyberpunk, porque ele tava na minha ideia, e eu falei, bom, eu tô nessa de, né, eu tô nessa de rejogar alguns jogos, e eu queria rejogar o Cyberpunk, tem uma review aí que eu fiz, e pode ver essa review, porque tudo que eu falei lá, eu confirmo, tá, tudo que eu falei na review de Cyberpunk, eu confirmo, porque nessa aí de ter jogado, né, às vezes vai acontecer isso, né, gente, a gente, pô, a gente vai rejogar alguns jogos, que tipo assim, ah, você jogou um jogo, ficou com uma sensação ruim dele, você vai lá, rejoga ele, e tem, tipo, uma grata surpresa, que nem foi pra mim com Death Stranding, pra mim, já com Cyberpunk, só confirmou o que eu já achava, eu tô rejogando, né, tô fazendo ali agora, sair de quest finais e tal, tô limpando o mapa, né, eu tô na parte da platina de limpar o mapa agora, inclusive hoje, você deve tá vendo esse vídeo aí, eu provavelmente estarei lá limpando o mapa ainda, é, e eu realmente, sobre Cyberpunk, eu vejo ainda muita gente, né, eu vejo a galera entrar na live e perguntar, pô, esse jogo aí tá bom agora, pô, esse jogo aí ainda existe, pô, que pena esse jogo, né, ele tinha um potencial pra ser muito maior do que ele é, e nessa última questão eu discordo, ele, esse jogo, ele nunca teve esse potencial pra ser o que ele de fato é, sabe por que ele nunca teve esse potencial? Porque a empresa que as pessoas acreditaram, botaram créditos, é uma empresa que tem um jogo só, vamos deixar uma coisa clara aqui, a Cyberpunk, que tanto youtubers, youtubers que vocês acompanham aí, ficaram lambendo o saco de Cyberpunk, antes do grande público jogar, ficaram lá falando, IGN, youtubers brasileiros aí que vocês acompanham, ficaram farmando, é, vídeos, farmando um monte de coisa, falando que o jogo era incrível, e quando a grande massa botou a mão, viram que era um bando de mentirosos, é o que mais tem por aí, tá, é, essa galera aí que não entende merda nenhuma do que tá falando, é um cara que só vai falar da boca pra fora pra ganhar um agradinho depois da empresa, é um cara que não tem o mínimo de vergonha na cara mesmo, a gente já sabe como é que funciona a internet. Agora, é, o Cyberpunk, é, é, primeiro, quando você fala que tinha um puta potencial, a gente tá falando de jogos que vão atingir um grande público, jogos que vão pegar um público do qual a gente não tá acostumado em jogos de nicho, como seria Cyberpunk de qualquer maneira. O gênero Cyberpunk não é um gênero que agrada a todos, por exemplo, como é um GTA, né, o GTA, ele traz um clima moderno, como jogos de tiro, por exemplo, quando tem um tema espacial, não agrada a grande maioria, agrada um público nicho, e é nicho com N, viu, gente, às vezes escuta uns caras aí, público lixo, não, é nicho com N, N de navio, nicho, tá, o que que é um público nicho? É um público específico daquele tipo de conteúdo, é um pequeno, uma pequena parcela da comunidade de videogames que gostam daquele determinado jogo, tá? Então eu discordo completamente quando eu ouço esse papinho de que, ah, Cyberpunk tinha um puta potencial pra ser algo, discordo completamente. Pra mim não tinha esse potencial, pra mim, tá, você pode dar sua opinião aqui embaixo do que que você acha que tinha. Levando essa em consideração, também deram muito crédito pra uma empresa que tem um jogo só, que inclusive saiu super quebrado. Vocês lembram quando o The Witcher foi trancado aí? Foi lançado? Tem um monte aí, se você pegar os bugs da época, você vai ver cavalo voando, o Geralt, o Geralt rolando, é, enfim, o cara piado, cheio de bugs, tudo bugado, tudo quebrado o jogo, exatamente igual como foi, ah, exatamente como foi com o Cyberpunk. Ah, então assim, não tô falando isso pra vacalhar a empresa, não tô falando isso pra vacalhar The Witcher, tá, que inclusive eu vou rejogá-lo, vou platiná-lo depois, muito provavelmente, ou depois agora do Cyberpunk, enfim, vamos ver. Então fique atento lá, vai ser o mesmo esquema, tá, jogando e tal, vocês acompanham lá se vocês quiserem. Então assim, é, por que que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque eu tô rejogando agora, já terminei a campanha novamente, já fiz todos os finais novamente, agora eu tô naquela de fazer as secundárias, limpar o mapa e tal, tem troféu bugado, enfim, eu não sei como é que vai ser ainda, eu não sei quando eu vou terminar essa platina, que é uma platina que tem que ter saco pra fazer. E, enfim... Rejogando Cyberpunk, eu apenas confirmo e ainda tenho mais adendos, que Cyberpunk, ele não é um jogo ruim. Dizer que Cyberpunk é um jogo ruim é exagerar, é exagerar, eu estaria exagerando pra você aqui. Só que Cyberpunk é um jogo medíocre, medíocre, medíocre pra baixo. E veja bem, mais uma vez, eu sempre explico o que que é medíocre. Quando eu digo, a palavra medíocre, ela tem um peso, né, toda vez que você fala medíocre, o cara imagina que você tá falando que é um jogo lixo. Medíocre é médio, gente, pelo amor de Deus, tem pessoas que precisam estudar um pouquinho. Medíocre é médio, é um jogo mediano, é um jogo que ele não inove em nada, ele não traz nada de novo. E Cyberpunk, volto a afirmar, sem nenhum bug, se Cyberpunk tivesse sido lançado zero, sem nenhum bug, com o que ele tem pra oferecer, com uma história de 14 horas, com essas missões repetitivas do mundo, ele seria um jogo médio. Ele não seria esse estouro, nossa, mas tinha um potencial, na minha opinião, não tinha potencial nenhum. Tinha potencial de ser o jogo que ele é, um jogo médio, um jogo medíocre. É um jogo que, tipo assim, ah, não quero, chega. Não, não é. Sabe por quê? É um joguinho de mundo aberto, é um joguinho que você pega, você vai mudando de arma, você vai pegando armas mais fortes, você vai progredindo o seu personagem. Então, dentro do Cyberpunk, ele consegue ainda me prender, porque ele ainda tem um tipo de gameplay que agrega pra mim, que me faz ficar preso, que é essa gameplay de progressão, né, essa parte RPG, vamos colocar assim, né, que quando eu falo progressão, vocês falam que eu sou um nerd enrustido. Sistema de progressão de personagem, gente, é isso. Então, ele me mantém jogando por isso, é um jogo de mundo aberto, você pode ir lá, pegar um carrinho diferente, uma moto e tal, fazer uma missãozinha secundária ou não, fazer os... Enfim, é um jogo que não é um jogo ruim, eu estaria sendo mentiroso aqui pra vocês, tá? Mas eu confirmo tudo que eu falei na review que eu fiz aí de Cyberpunk, que ele é um jogo medíocre. O Cyberpunk, sem bug nenhum, vamos supor que ele tivesse sido lançado, sem bug nenhum. Porque se eu não... Se eu me lembro, antes de ser lançado o Cyberpunk, eu ouvi o seguinte, né, que era o The Last of Us Part 2, eu ouvi assim, é, saiu o The Last of Us aí Part 2, mas o verdadeiro gote ainda vai ser lançado. Era com Cyberpunk, não era? Eu tô tentando lembrar agora. Era com Cyberpunk, enfim. É, gente, Cyberpunk é um jogo mediano, tá? Ele é um jogo horrível, que você vai jogar assim, vai chegar uma hora que você fala, ah, não. E teve gente que fez isso, tá? Mas assim, na minha humilde opinião, pra mim não chegou esse momento, tá? É um jogo que você consegue se manter jogando, é um jogo que você consegue fazer com que você se divirta ali, tá? Então sim, é um jogo que você consegue se divertir, só que é um jogo completamente descartável, é um jogo genérico, esquecível, uma gameplay que a gente já cansou de ver em vários outros jogos, sistema de progressão que não inovou em nada, a temática, Cyberpunk talvez fosse ser o grande marco desse jogo, e de fato, em alguns pontos, o Cyberpunk é bonito. Ele traz aquela temática de neon, muito específico, característico, né, de mundos, universos cyberpânticos. Mas, no geral, é tudo muito genérico, personagens, conversas, e você não tem nenhum tipo de apego emocional com os personagens, pelo menos eu não tive, eu joguei duas vezes, né? Joguei uma campanha com o V masculino, agora eu joguei com a V feminina, vou ter que jogar outra com o masculino, porque, enfim, vou ter que jogar outra com o masculino, vou ter que refazer algumas coisas ainda, então, eu joguei bastante do Cyberpunk, tá? Inclusive, se você quiser, mais uma vez, conferir, é só ir lá ao vivão. Então, eu volto aqui para reiterar que Cyberpunk está longe de ser um jogo ruim, ele não é um jogo ruim, não é, só que o problema, e o grande problema, e é o que eu sempre repito para vocês, é esse hype desnecessário, que algumas pessoas, por mau caratismo, criam, outras pessoas criam esse hype desnecessário, porque querem, porque eles estão carentes de bons jogos, e eu entendo isso, mas o Cyberpunk é um jogo medíocre, se ele tivesse sido lançado sem bug, zero bug, ele ainda assim seria um jogo medíocre. É isso, história mediana, personagens medianos, gameplays que a gente já viu pra caramba, mundo aberto não tem absolutamente nada, muito contrário, muito pelo contrário, existem áreas que é completamente fantasmas dentro desse jogo, e para você que está perguntando ainda, eu estou jogando a versão de PS4, no PS5, e ainda crasha, aí você pode falar assim para mim, mas pô, Crisão, pô, Crisão, que nem falaram para mim, né, do Death Stranding, pô, por que você não já ganha a versão do PS5, cara? Joga a versão, está jogando por quê do PS5? 4, PS5, porque já estava no M&D, lindão, aí eu platino um, depois vou lá platino outro, joga um pouco mais platino outro, mesma coisa sobre Cyberpunk, já estava no M&D, eu falei, vou rejogar, aproveito e já faço a platina dele, tranquilão, e assim, é um jogo que dá para o gasto, só que esse é o grande problema, é um jogo medíocre, que dá para o gasto, e o grande problema é, o hype todo criado, em cima de um jogo medíocre, que dá para o gasto, não é esse tipo de coisa, que a gente espera de mídia, de youtuber que pega jogo, eu sou um deles, e eu tento o máximo chegar aqui, e mandar real para vocês, ainda, vocês vão discordar, vocês vão achar legal, vocês não vão, enfim, é de cada um, mas, continuarei jogando, vou até o final ali, tem algumas secundárias, eu quero ver como é que vai terminar ainda, o desandar da história, que eu de repente não fiz, na minha primeira jogada, mas, no geral, não vai fugir disso não, a minha opinião, continua sendo um jogo medíocre, cyberpunk, não, para mim, nunca teve esse grande potencial, que as pessoas gostam de falar, nossa, esse jogo tinha um potencial, e nunca, para mim, esse jogo teve um potencial grande, é um jogo completamente, seria um jogo completamente nichado, por um determinado tipo de público, que é, fã do The Witcher, né, da empresa, que fez um jogo só, então assim, é, o cyberpunk hoje, é um jogo jogável, está melhor do que antes, sim, está, tem menos bug, sim, tem, mas ainda tem muitos outros bugs, tem coisas simples, como renderizar um chão, um asfalto, na hora que você está passando nele, então ele não tem aquele problema, aliás, ele não tem aquela solução, de distanciamento de render, que é, tipo assim, o seu boneco está aqui, sei lá, a mil metros à frente, já vou renderizar aqui, para quando ele passar futuramente, então, não me parece que o jogo trabalha, com sistema de oclusão, né, de quando você também, está bem afastado, de um ambiente, esse ambiente sumir, porque parece que o jogo está o tempo inteiro, carregando um monte de coisa aleatória, então é um jogo que, infelizmente, além de ser um jogo medíocre, saiu quebrado, né, porque, vamos combinar uma coisa, se o cyberpunk, deixa eu te falar uma coisa, essa é a percepção que eu tenho, eu quero te falar uma coisa, se o cyberpunk, tivesse todo esse potencial, e fosse essa obra-prima, o cyberpunk hoje, ia ser um jogo muito foda, como foi The Witcher, The Witcher saiu todo quebrado, só que depois as pessoas entenderam que The Witcher é um bom jogo, né, o cyberpunk, alguém entendeu que é um bom jogo? Eu não entendi, agora, que está melhorzinho para se jogar, por exemplo, na nova geração, as pessoas relatam que não tem problemas com ele, é um jogo mediano, então nunca foi esse absurdo, é por isso que eu sempre falo para vocês, vejam muito bem quem vocês acompanham, vejam muito bem essas opiniões vazias, rasas, de pessoas que não tem conhecimento, não tem intimidade com o videogame, porque vocês vão ser enganados sempre, a não ser que vocês queiram ser enganados sempre, então o cyberpunk sempre foi, sempre vai ser um jogo completamente medíocre, e medíocre não é ruim, só é médio, mediano, descartável, você vai zerar ele aqui, ah tá, nunca mais se vai lembrar desse jogo, é um jogo que, para mim, se existisse ou não, tanto faz, qual a sua experiência com o cyberpunk? Você jogou ele antes de ser lançado? Você está jogando ele agora? Qual é a sua experiência? O que você está achando? Para mim, é um jogo médio, eu gostaria de saber o que você acha. Tchau.